Música Geralmente eu uso umas coisas tipo super-heróis, que até eu tô com super-herói novo Eu tô criando uma franquia de super-herói com poder merda pra pegar uma categoria abaixo Que ele não tem o poder suficientemente bom pra estar na categoria principal Não entendi nada Mas ele tem que viver com aquele poder, né? O cara voa, mas ele voa abaixo É só dois metrinhos Ele é o homem galinha Eu estou no meio de uma coisa muito importante Ele até voa mais, mas tem aquilo que ele joga pra cima e ele vem descendo, sabe? Tem que dar embalado E aí ele tem que combater o crime, na outra cidade ele tem que ir pela rodovia Ele não passa pelo morro, sabe? Coisa assim Ele para atrás dos ônibus Ele tem problemas na vida cotidiana Esse aí é baixo Por favor, faz um bonequinho dele Eu vou fazer, eu vou lançar, eu vou lançar todos esses aí Eu tô até olhando agora Vou lançar um livro pra criança aprender a fazer seus heróis E aí tem o Super Maio Se você viajar ao passado, o passado passa a ser o seu futuro Porque ele tem poderes, mas só em maio Super Maio Ele tem 11 meses A janela é curta, tá ligado? O inimigo dele é o garoto de fevereiro Fevereiro Mas eu dei os nomes antes de pensar Daí eu não consigo fazer eles se encontrar na aventura Tô com um problemaço Impressionante eu ter que pensar nisso A primeira pessoa do mundo que pensou em fazer um herói inclusivo Que é o primeiro super herói analfabeto do mundo Que é o B de Vingança Esse aí vai ganhar o Brasil Esse não tem como E aí vem um novo que eu fiz Aí tem um Esses dias eu fiz Eu fiz um que é o Ultra Francisco Eu não vou negar que sou louco por você Tem o poder de invocar um Francisco da região Aí surgiu um velho E ele vem Francisco, ajuda caralho Eu fiz o garoto isqueiro também Que ele tem poder de manipular fogo Mas ele tem um problema Que ele acorda todo dia na casa de um desconhecido Ele pô, tem que voltar pra casa, que saca Botei o bolo pra mijar, boa Super acredito em horóscopo Eu respeito Lógico Eu também respeito Mas não funciona Essa coisa de horóscopo, isso não existe Sim Mas a gente respeita A gente respeita Respeita Mas funciona Sabe do negócio do veganismo, uma coisa que... Sabe qual que é a semelhança entre o tofu e o vibrador? É que os dois servem pra substituir um pedaço de carne É verdade Não é? É verdade É verdade Caralho, velho Muito ruim É verdade Eu lembro que ela fez um... Logo no começo do casamento ela fez um jantar vegano e falou Ai amor, o que que tu quer tomar? Eu falei, distância Mas o morgado disse que ele... Agora ele tá gordinho ainda ou não? Não sei como ele tá Semi Tem uma época que ele tava muito, né Diz que ele foi na Disney e uma criança falou pra mãe Mãe, eu quero andar nele Cadê essa dianha, pô? Diz que ela... Achou que era o Doom Diz que ele ficou do lado do João Gordo Começaram a chamar o cara de João Gente, pra cerrar o programa de hoje Fernando Viana Nem vi o Jô Nem vi o Jô Eu cheguei lá, gravei no início assim Porque eles faziam um oba lá, gravei E depois eu tinha que voltar no meu voo Era no mesmo dia E já voltei O Jô eu conheci, dei entrevista No meio da entrevista Tá, pode, tá, tem no YouTube Não Eu sou o Jô Soares O Jô vira pra mim e fala Você vai ganhar tirando quanto? Os 12 mil? E o Jô virou pra mim e falou Tá no ar, tá na entrevista Ele fala Você tá fadado ao sucesso Não acredito Caralho E eu passei muito tempo chateado com o Jô Ele me iludiu O sucesso não chegava e eu pensava Gordo, desgraçado Faz o Jô Faz o Jô pra mim Eu tava Eu tava O prédio que eu morava O Bruno Romano Que é o humorista também Morava nesse prédio Aí eu morava no 41 E ele no 62 Tô fumando biricuti com ele lá Não sei o que é 62 Mas é adi O que eu posso só dizer É que às vezes Eu fumo maconha Aí eu Acabou a maconha dele E eu falei Putz, deixa que eu pego Lá em casa Aí eu desci dois andares Fui lá, peguei no 41 Mas na hora de subir Chapado desconcentrado Eu subi um andar só Em vez de dois Em vez de entrar Os 62 Mas eu entrei com a certeza Da casa que eu tava agora Abrindo a porta e entrando Aí eu entrei Eu vejo Quando eu vejo Eu tô no meio de uma sala E tem uma família jantando Assim, me olhando E aí O menino mais velho da família falou Nando Viana? Juro Aí eu jantei com eles E esqueci do Romano Esqueci, cara Me convidaram Juro pro Deus Janta com a gente É, vem aí, claro Quando o Romano me ligou Ô, cadê tu? Eu disse Ô, caralho Tô jantando, pô Vou subir, vou subir Vou subir Você era praticamente O número um da chamada Nossa senhora Eu tomava Tomava a falta O hábito não deu a falta Aí eu Já falou Presente, presente Presente? Isso é, presente? Porque quanto tempo Você ficou na estrada? Já tinha dois filhos, cara Eita, a televisão fartou A ralação, né? Não, chegava Eu saia doar duas horas da manhã Aí eu falei Menino É fácil É dado E é bom É pra fazer E como é que era o teu nome artístico Nessa época? Era Pedro Bis E assim surgiu o Morumbis Pedro Bis É Bota Bis, Marque Seu mestre da Capitinha Merda Seu mestre da Capitinha Moro na Capitinha Você sabe que Eu tenho um tio meu Que me contou uma história uma vez Cara, eu cago de rir Você vai rir pra caralho O cara não sabia o que era macarrão Aí meu tio, filho da puta Passava assim na Olha lá o pé de macarrão Uma história partida em pedaços O cara achava que tinha Ah, que nascia na árvore Ele via É, que eu via a plantação É O origem do macarrão É uma ave Do dia Contado Contado 69 É muito bom Vai, vai 69 Vai O tio tá lá no São Paulo Aí eu falei Eu tenho que conhecer Você tá de motel Aí ele falou Sala, onde você vai lá É que a luz piscando A luz incendeu tudo Ele tava assim Motel 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 Mas que raio de diversão é essa? Meu filho, eu vim aqui no motel Dentro da semana Porque eu disse Eu vou pagar pra mim sozinho Eu vou divertir sozinho Tem uma conhecida minha Que mora aqui atrás Eu vou ajeitar pra você Ele falou com ela O que você faz com ele O 69 Meu Deus Eu falei Dona Eu não tenho treino nenhum Ei Não tem problema não Tem treino pra mim E pra você ainda sobra Eu fiquei assim Agora eu vou ajeitar Eu Na hora que ajeitou Eu falei Nossa Senhora Agora eu vi o mundo Agora Na hora que a comerciou Assortou um fedorento Na minha cara Nossa Trabalta a minha sobraceia Na hora que a continuar Assortou Pior do que aquele outro Nossa Senhora Olha o Fia Cina Muranga Um murangão Viu assim No muranga Eu falei Dona que vão parar Eu acho que vão aguentar Os outros 67 não Puta que raio Pô pra caralho Isso era do Maluf Isso é um Porsche Kramer Um turbo Kramer Era do Maluf Era do Malufão Eu te reto A que você traga Uma gravação minha Tem onde falar Estou aqui com a minha voz Se você falar que é mel Eu nego Não é mel É menteira tua E você estava falando Da tua família Que você põe no Motorhome Vai viajar Qual a minha utilidade Do motorhome É ir pras corridas Eu engato meu carro De corrida Vou e fico dentro do autódromo Você faz isso Aí eu fico seguro Eu estou dentro do autódromo Se eu estou fazendo uma viagem E eu me canso Eu só paro Pra dormir E descansar Onde tiver Posto de polícia rodoviária Hoje No Brasil Você não tem condições De pegar o motorhome E dormir na estrada Ele foi casado com Solange Eu estou aqui de volta Que vocês sacanearam bem ela Aqui Nossa senhora A Solange Mas ela é muito gente boa Vamos fritar ela A gente sacaneou ela uma vez Coitado Um beijo pra Solange Mas na época da Do Amaury com prateada Opa Meu amigo Todas as vezes Vocês encontraram com ela Vocês sacanearam muito Cara Mas a gente pegou uma pesada Com ela Coitada Fiquei com dó Uma época assim Não lembro Da patela Puta sacanagem Posso ser casado com ela ainda ou não? Não Fiquei casado com ela Tenho duas filhas com ela Aí eu me separei Porque ela Todo dia ela me acordava Me batendo com um cabo de vassoura Enxada Casou comigo por que que? Nessa desgraça Ah era uma mulher muito louca Não a gente separou Por causa do automobilismo Você acredita? Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje eu casei com uma mulher Que é a Suzy Ela é mecânica Ele perguntou se era eu Que ia fazer o serviço Ela tem uma pulinaria Em mecânica O cara casou com a mecânica Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho